Porta moedas feito com lata de sardinha, ideia fácil para você fazer, usar, presentear, vender, em poucos minutos já está pronto. Eu utilizei EVA com glitter e você pode utilizar outros materiais também, como por exemplo o feltro, com certeza vai ficar lindo. Fiz o acabamento com passamanaria, coloquei uma flor com fita de cetim, chatom e aí já está pronto. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Tchau. Tchau.